Abra o compasso, ameaçou, bateu, soltou para o Wesley, ele prendeu pela esquerda, Hugo parte, o Wesley do Biru tentou cruzamento, levantou para ele, aberto de cabeça, sobrou o Romero! Gol! Do Corinthians Romero! Romero! E o Gilberto aberto pela direita do campo de ataque, lançamento do garrão para ele, ele domina ele, a cabeça cruza e devolve o presente, o passe que o Romero deu para ele no segundo gol. E o Romero vem pelo meio, vem pelo meio, mete no fundo da rede, gol! Corinthians 3, nacional 0, Romero, Romero, gol, emoção maior do futebol, essa é a emoção, Romero, que pela segunda vez nesta noite de terça-feira, você proporciona a fiel torcida corintiana, Corinthians, Corinthians 3, nacional 0.